Olha, o Velhote mandou um vídeo, vamos ver. Ah, a cotovelada do Pelé? Deixa eu ver. Nossa. Nossa, pisou na maldade, hein? Quebrá-lo. Momento propício para o Pelé dar um troco nele. O Pelé espera ele certinho. Nossa senhora! Isso aqui, né? Não é aquele negócio de dar. Tem que saber fazer. Ainda deu falta contra o Uruguai. Que porrada, velho! E o Pelé espera ele certinho. Paledro. Que cotovelada, tio. Nossa. Toma. Nossa, e o cara veio em velocidade ainda. Será que machucou, filhão? Puta que... Pariu, que empurrada, mano. Decidi sobre o que eu vou fazer na minha primeira tatuagem. Vai ser em Star Wars. Até o fim do ano eu quero terminar. Ah, Steam, Marcelo. Tatuagem é da hora. Eu gosto... Eu sou supeito pra falar, né? Eu gosto muito, mano. Caralho, que vídeo gostoso de assistir. Eu quero ver de novo. Momento propício para o Pelé dar um troco nele. O Pelé espera ele certinho. Nossa. Fez até barulho, pô. Olha isso. Olha isso. Pá. Você escutou? Ó. Olha. Olha o barulho. Mano do céu. Ele afundou. Que belíssima cotovelada. Puta que laverda.